Sob a Jerusalém, virgem oferente sem igual Vai, apresenta ao Pai teu menino luz que chegou no Natal E junto a sua cruz, quando Deus morrer fica de pé E Ele te salvou, mas ofereceste por nós com toda fé Nós vamos renovar este sacrifício de Jesus Morte e ressurreição, vida que brotou de sua oferta na cruz Mãe, vem-nos ensinar a fazer da vida a moldação O culto agradável a Deus é fazer oferta do próprio coração Morte e ressurreição 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 Morte e ressurreição